A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Tudo é luz quando se fala de Jesus, tudo é luz quando se fala de Jesus, vós sois a luz do mundo, cada coração uma candeia, vós sois a luz do mundo, cada coração uma candeia, a caminho da luz eu vou se for com Jesus. A caminho da luz eu vou se for com Jesus, se for com Jesus, tudo é luz quando se fala de Jesus, tudo é luz quando se fala de Jesus, vós sois a luz do mundo, cada coração uma candeia, vós sois a luz do mundo, cada coração uma candeia, a caminho da luz eu vou se for com Jesus, a caminho da luz eu vou se for com Jesus, se for com Jesus. tudo é luz quando se fala de Jesus, tudo é luz quando se fala de Jesus, vós sois a luz do mundo, cada coração uma candeia, vós sois a luz do mundo, cada coração uma candeia, a caminho da luz eu vou se for com Jesus. A caminho da luz eu vou se for com Jesus, se for com Jesus. queridos ouvintes, vamos falar do ENEF, Encontro Estadual da Família Espírita, que acontece no período de carnaval, este ano está tudo diferente em função da pandemia, inclusive o ENEF, que será virtual, mas como disse a música de Rômulo Gomes, que acabamos de ouvir na voz dele, essa música aliás foi preparada especialmente para este ENEF, E ele fala, tudo é luz quando se fala de Jesus, e o ENEF 2021, embora levado de uma forma diferente, continuará sendo um conjunto de luzes, formado por vários corações, humanas, candeias iluminadas, ajudando a cúpula espiritual a emanar amor no estado do Rio de Janeiro onde houver necessidade. Dentro do movimento espírita do estado do Rio de Janeiro Nós temos dois grandes eventos que acontecem nesse período A Comerje, que é a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro E o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita E por conta de todo esse contexto de pandemia Esses eventos também tiveram de ser adaptados O CERJ, Conselho Espírita do estado do Rio de Janeiro Ressaltou a importância desses dois eventos Nos incentivando a aprender a utilizar as novas tecnologias E assim, ainda juntos, mesmo que nas plataformas digitais Realizássemos a Comerje e o ENEF Como disse a música, tudo é luz quando se fala de Jesus Entendemos que os novos veículos de comunicação Também são um chamado de Jesus Para que nós possamos contribuir no espalhamento das luzes do amor Do consolo, da fraternidade Também pelas novas tecnologias E você, querido ouvinte, querida ouvinte Já atendeu a este chamado das novas tecnologias? E a Comerje, já se inscreveu? E o ENEF, já está inscrito ou inscrita? Para falar sobre esses encontros E sobre o momento atual Convidamos o nosso querido João Menezes Um dos coordenadores do núcleo Milópolis do ENEF Olá, João! Olá, Jane! Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro! É sempre uma alegria muito grande para nós Participar de qualquer programa dessa rádio Que nós conhecemos ainda criança Quando Geraldo de Aquino ainda estava encarnado aqui entre nós João, qual a importância da Comerje e do ENEF Nos dias de Carnaval? Primeiramente, eu gostaria de estender essa pergunta A todos os retiros espirituais que acontecem neste período Não somente espíritas, mas de todas as religiões Quem já leu o livro Nas Fronteiras da Loucura Do espírito Manuel Filomeno de Miranda Sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco Sabe como a psicosfera do planeta Fica conturbada esses dias E de todo o trabalho realizado pelos amigos espirituais Pois é justamente no apoio a esses trabalhos Que devemos oferecer outra sintonia Além das nossas energias de espíritos encarnados Que auxiliam resgates, desobsessões E proteção àqueles que se fazem merecedores Sabemos que os espíritos desencarnados Muitas vezes necessitam dessa energia mais densa Que só nós, que estamos aqui na Terra Podemos oferecer Além disso, não poderemos deixar de falar Da grande oportunidade que é Ter vários dias seguidos Para aprofundar nosso conhecimento espírita Fazer amigos E desenvolver trabalhos e aptidões Nesse sentido, a gente ressalta Que muitas lideranças Que hoje atuam no movimento espírita Foram reveladas ainda jovens Dentro das Comerje E mais atualmente dentro dos Enefes Então, esses dois encontros São grandes celeiros de líderes Para o nosso movimento espírita E qual a importância desses eventos No contexto da atualidade Em que estamos vivendo essa pandemia? Pois é, estamos num contexto bem diferente Daquele dos anos anteriores Desse período de Carnaval Se por um lado A tendência é ter menos excessos Relacionados a festas Menos brigas Menos acidentes de trânsito Por outro lado As pessoas já estão mais deprimidas Isoladas Muitas pessoas que sempre viajaram Nessa época Perderam suas fontes de renda Seus empregos Então, temos todo um conjunto De vibrações negativas Que não são especificamente Do Carnaval Mas que podem se intensificar Nesses dias Daí vem o consumo do álcool De drogas ilícitas Pensamentos de suicídio Nesse aspecto As Comerje ENEF E todos os outros encontros Além de prevenir Esses pensamentos Em quem está participando Ajudam a emitir Uma onda de bons pensamentos Para contrabalançar Os pensamentos negativos A propósito Qual é a diferença Entre Comerje E ENEF? Até onde eu sei A Comerje É o encontro De jovens espíritas Mais antigo do Brasil Realizado no período De carnaval Ele já está Na sua 42ª edição Portanto, são mais De 40 anos De encontro E ele serviu De inspiração Para eventos semelhantes Que hoje acontece Em vários estados Do Brasil A Comerje É voltada Para os jovens E tem uma característica De retiro Embora muitos não gostem De usar esse termo Mas no sentido De ser um evento Fechado Onde os jovens E tarefeiros Passam todo o tempo Do encontro Dormindo lá Inclusive Por isso Eles costumam ser realizados Em escolas Essa imersão Provoca nos participantes Um aprofundamento Que só quem já participou Pode definir É como já foi dito Para nós Uma vivência antecipada Do mundo De regeneração Que gera Um ânimo Muito grande Para buscar O auto aperfeiçoamento E as mudanças Que precisamos ser No mundo Acontece que muitas pessoas Não dispõem desse tempo Porque trabalham Porque o cônjuge Não é espírita Ou até mesmo Não tem condições físicas De participar De um encontro Em que muitas vezes A gente tem que Dormir no chão Tomar banho frio Algumas pessoas Não tem essa possibilidade Do ponto de vista físico Então foi pensando Nessas pessoas Que foi criado O ENEF Sobretudo Para envolver Toda a família No mesmo tema Os jovens Na comeerge E o restante Da família No ENEF Tanto Que os primeiros Núcleos De ENEF Aconteciam Dentro dos polos De comeerge Mas Com o crescimento Natural De ambos Os eventos Esses espaços Foram ficando Limitados A partir daí Uniu-se Uma observação De Bezerra de Menezes Contida no livro Que nós já citamos Nas fronteiras da loucura Sobre a necessidade De pelo menos Algumas casas espíritas Permanecerem abertas No período de carnaval E os ENEFs Passaram então A ser realizados Dentro das casas espíritas Que bacana João E quais são Os desafios Para os encontros Este ano Bom Nós somos Calorosos Por natureza Nós gostamos De abraçar De beijar Gostamos do lanche Que é preparado Nos eventos As pessoas Ficam ansiosas Por esses encontros Presenciais Essa É a primeira Dificuldade Que temos Tentar proporcionar Esse mesmo clima Num ambiente virtual E a segunda E a segunda dificuldade Vem Exatamente Das próprias Pessoas De se adaptarem A essas tecnologias Principalmente No ENEF Onde temos Uma participação Maior De pessoas Da terceira idade Então O que a gente Tem feito Temos tentado Entrar em contato Com essas pessoas Para explicar Como é que vai funcionar Orientamos Que elas peçam ajuda A algum parente A algum amigo Para que ninguém Fique de fora Por falta De recursos Tecnológicos João Interessante Quando você Falou Do lanche Do ENEF Em nosso núcleo Nos ENEFs Presenciais Nós pedimos Contribuições De bolos Salgados Biscoitos Em especial A Sheila Revoredo Fazia este pedido Com muito carinho E olha Os confraternistas Caprichavam E assim A hora do lanche Também era um momento Muito especial Pois a energia De amor Contida Em cada lanche Preparado Se espalhava Entre nós Também Contribuindo Para a ambiência De estreitamento Da amizade Naquele momento Dessa vez Com o ENEF Virtual Nós pedimos Que sim Continuem Preparando A cada dia O lanche Do ENEF Com a mesma Energia De amor E após O encontro Pela plataforma Digital Sente-se A mesa E deguste O lanche Sozinho Ou com as pessoas De sua família Como se juntos Estivéssemos Pensando Nos melhores Momentos Do ENEF Daquele dia E emanando Pensamentos De luz Assim Estaremos Lanchando Juntos E dando Continuidade As boas Vibrações Daquele momento Quem não puder Preparar Um lanche Prepare Um cafezinho Com todo Amor Para dar Forma A esta Hora Do lanche Do ENEF Nós podemos Tirar fotos Do lanche E enviar Para o grupo Do whatsapp Onde estamos Nos reunindo Para recebimento Do link De ENEF Daquele dia Fica aí A sugestão Agora João Fala Para os nossos Ouvintes Do tema Qual o tema Deste ano E o que ele Representa Para todos Nós Bom Primeiro Lembramos Que o tema É o mesmo Para Comerge E ENEF E que esse tema Ele é construído Em conjunto Ele não sai Da mente De uma só Pessoa Nem vem Inspirado Diretamente Pela espiritualidade Não Ele é construído Por representantes De todos Os polos E núcleos Dos dois Eventos E o tema De 2021 É A luz Do mundo Cada coração Uma candeia Que nos lembra Imediatamente Do nosso guia E modelo Jesus E sua enorme Gentileza Quando afirma Que nós somos A luz do mundo E que cada Coração Nosso É uma pequena Luz A iluminar A humanidade Temos que Nos reconhecer Como luzes Como referência Para outras Pessoas Ainda Que com Nossas Imperfeições A partir A partir do tema Central A Comerge E o ENEF Trabalham com objetivos E módulos Diferentes Pois o primeiro É focado No protagonismo Juvenil E o segundo Na família Então Nós vamos falar aqui Mais especificamente Do ENEF Que é o encontro Que participamos O objetivo Central Do tema Deste ano Para o ENEF É Reconhecer Que Jesus É a nossa Lâmpada E que toda Transformação No coração Da família Resultará Na sua iluminação Que irá se manifestar No seu devido Tempo Daí O tema Ele passa a ser Subdividido Em três módulos O primeiro Sempre é voltado Mais para o nosso interior O segundo módulo Para a nossa Vivência em família E o terceiro módulo Expandindo essa Vivência familiar Para o nosso planeta Para a sociedade Então Este ano Os módulos Do ENEF Ficaram assim Módulo 1 O caminhar Do espírito Como lâmpadas Do Cristo Que tem como objetivo Reconhecer Que somos Candeias vivas E que Precisamos fazer Brilhar A nossa luz Contribuindo assim Com a iluminação Do outro No módulo 2 Nós vamos estudar A família Na busca Da ascensão Para a luz Celestial Hoje Amanhã E sempre Tem como objetivo Desenvolver A percepção Em torno Do agrupamento Familiar Afim de percebê-lo Como foco De luz Que iluminará O futuro Da sociedade E no terceiro Módulo Nós estudaremos O evangelho Cementeira de luz No alvorecer Da sociedade O objetivo É Identificar Como podemos Estender A sementeira De luz Através da Dedicação Ao trabalho Com o Cristo Afim de que A ignorância Seja dissipada Nos caminhos Humanos Nossa João Os nossos ouvintes Devem estar querendo Se inscrever Participar Desses encontros Da Comerj E do ENEF Como fazer Para participar Bom Da Comerj Não há mais tempo Para fazer as inscrições Elas já estão Encerradas Mas para muitos grupos De ENEF Sim Então no site Do CERJ Conselho Espírita Do Estado Do Rio de Janeiro Que é o site CERJ.org.br Tem uma relação De todos os núcleos De ENEF Que estão acontecendo Este ano Atualizada E os contatos Dos responsáveis Então qualquer pessoa Que está nos ouvindo Seja do Estado Do Rio de Janeiro Ou de qualquer outro lugar Do planeta Pela internet Pode participar Do ENEF Este ano Já que ele é virtual E que ele é feito Também pela internet Então Se por um lado A gente não vai ter O contato físico Por outro A gente tem a possibilidade De ter uma Abrangência Muito maior De participantes Posso dizer Pelo núcleo De Nilópolis Que as nossas inscrições Ainda estão abertas Nosso encontro Vai acontecer No domingo Segunda E terça-feira De carnaval E entrando Pelo site Do CERJ Pode pegar O contato De um dos responsáveis E fazer contato Conosco Para Dizermos Como fazer a inscrição E os horários João No domingo Na segunda E na terça-feira Aí eu vou falar Especificamente Do núcleo De Nilópolis Porque cada núcleo De NF Tem liberdade Para escolher O horário Em que vai funcionar Inclusive Alguns vão funcionar Ou já estão funcionando Na sexta Sábado E domingo De carnaval Optaram Optaram por esses dias Pelo fato De segunda-feira Não ter sido decretado Ponto facultativo Mas vamos lá Os horários de Nilópolis São No domingo Crianças e adolescentes Serão de 15 De 15h às 15h40 De 15h40 Às 16h A sala Permanece aberta Para que os adultos Possam entrar E às 16h Até às 18h O encontro Com os adultos Então a sala Vai permanecer aberta De 15h às 18h Na segunda-feira Como não foi Ponto facultativo Nós teremos o horário Um pouquinho mais tarde O encontro Começará às 18h Para as crianças E adolescentes E às 19h Para os adultos E na terça-feira Volta ao horário Inicial de domingo 15h Para as crianças E 16h Para os adultos Que maravilha E aí João Eu vou participar Desse encontro Tá Com certeza Quais são As suas palavras finais Aproveite Esses dias de carnaval De forma útil Tanto para o seu Engrandecimento pessoal Através de uma boa leitura Através da participação De um desses encontros Mas sobretudo Pela vibração Do nosso planeta Que está precisando tanto Então vamos ser úteis Nesses dias de carnaval Com o nosso estudo Com a nossa dedicação Com o nosso trabalho Com a nossa vibração Que tenhamos dias melhores E que possamos Muito em breve Retornar Aquele calor humano Aquele contato físico Que tanto nos faz bem Excelentes dias de carnaval Para todos os ouvintes Tudo é luz Tudo é luz Quando se fala De Jesus Em cada coração Uma candeia Faça brilhar também A sua luz Bom ENEF E bom 2021 Fica aqui O nosso afetuoso Abraço Pela vida Você acompanhou Pela Rádio Rio de Janeiro Na comunicação De Jane Chantré Em defesa Da vida Pela Rádio Rio de Janeiro Pela Rádio Rio de Janeiro Pela Rádio Rio de Janeiro